Bom, gente, vamos falar agora sobre eletroquímica. Eletroquímica é a parte da química que estuda a conversão de energia química e energia elétrica ou o contrário. São dois processos que você tem que saber em relação a essa transformação. Processo de pilha e processo de eletrólise. Tem aqui um esqueminha fácil para você entender o que a gente vai falar ao longo do módulo. Quando você transforma energia química em energia elétrica, o nome do processo é pilha. Para ficar fácil de entender, você pode pensar em energia química como se fosse a reação química acontecendo e energia elétrica como se fosse a corrente elétrica. Ou você, através de uma reação química, produz corrente elétrica ou você precisa da corrente elétrica para fazer uma reação química. Por isso que, quando a energia elétrica é convertida em energia química, deixa de ser um processo de pilha, porque pilha produz corrente elétrica. O nome do processo, quimicamente falando, é eletrólise. É a decomposição lise de uma substância qualquer pela passagem da corrente elétrica. E todos os processos em eletroquímica se dão por transferência de elétrons. Daí a gente dividir em dois casos. A transferência pode ser espontânea ou a transferência pode ser não espontânea. Quando há uma transferência espontânea de elétrons, isso é um processo de pilha. Quando você tem uma transferência não espontânea de elétrons, o processo é de eletrólise. Daí você precisar da corrente elétrica para fazer o processo. Vamos falar um pouquinho de cada um agora separadamente. Na transferência de elétrons, acontecem dois processos. O processo de oxidação e o processo de redução. Oxidação é quando o NOX aumenta. Aumentar o NOX é perda de elétron. Redução é quando o NOX diminui. E diminuição do NOX quer dizer ganho de elétron. Daí a transferência de elétrons. Dentro de uma reação química onde ocorre transferência de elétrons, tem alguém que sofre redução, porque teve alguém que sofreu oxidação. Os elétrons obrigatoriamente são transferidos de quem sofre oxidação para quem sofre a redução, gerando um fluxo ordenado de elétrons que pode ser aproveitado como corrente elétrica. Daí as reações onde acontece esse fluxo ordenado de elétrons servirem como pilhas ou baterias, como você está acostumado a escutar. Por isso que é importante saber se há ou não um fluxo espontâneo de elétrons que possa ser aproveitado como pilha. Vou mostrar um exemplo disso agora. Por exemplo, a reação entre zinco metálico e solução aquosa de CuSO4. A reação é uma reação de simples troca ou deslocamento. O zinco desloca o cobre, passando para a solução aquosa na forma de sulfato, enquanto o cobre, que estava na solução aquosa, volta a ser metálico. Para isso acontecer, houve uma transferência de elétrons do zinco para o cobre. Você confirma isso pela variação de NOX. Substância simples, NOX zero. O zinco que tem NOX zero inicialmente passa ao estado de oxidação mais dois. Isso quer dizer que o zinco nessa brincadeira perderia dois elétrons. Quem perde elétron sofre oxidação. Mas se ele perder o elétron é porque esses elétrons foram para alguém na mesma reação. E aí neste caso, sempre que tiver uma oxidação, automaticamente você tem uma redução no mesmo processo. E aí o cobre, que aqui inicialmente teria NOX mais dois, ele vai para a substância metálica no final, NOX zero. O cobre então receberia dois elétrons do zinco nessa reação. O cobre então sofreria a redução, que seria o ganho de elétrons. O zinco perde dois elétrons para o cobre ganhar dois elétrons. Então nesse caso, há um fluxo de elétrons do zinco para o cobre. Só que isso é comprovado na prática. Se eu mergulhar uma barrinha de zinco dentro de uma solução de cobre, na forma de sulfato de cobre 2, eu percebo com o passar do tempo um desgaste na plaquinha de zinco. Isso quer dizer que o zinco está sofrendo corrosão. Corrosão é sinônimo de oxidação, ou seja, perda de elétrons. Em compensação, eu veria em alguma superfície da plaquinha de zinco, a formação do cobre metálico, pela diferença de coloração na plaquinha de zinco. Isso quer dizer que espontaneamente aconteceria esse fluxo de elétrons. Se este fluxo de elétrons é espontâneo, ou seja, o zinco perde elétrons para o cobre, o contrário não deve ser espontâneo. O cobre não perderia elétrons para o zinco fazendo a reação inversa. Por isso que você tem que saber quem poderia espontaneamente perder elétrons em uma reação para o outro ganhar também espontaneamente elétrons. Isso depende do chamado potencial. Potencial é a tendência que uma determinada espécie química tem para ou perder elétrons, sofrer oxidação, ou ganhar elétrons, sofrer redução. Daí os potenciais de oxidação e potenciais de redução. Vou dar o exemplo com base no zinco e no cobre.